Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, que saudade que eu estava de gravar vídeo para esse canal. Nossa, fazia muito tempo que eu não postava vídeos por aqui e eu sei que tem muita gente curiosa querendo saber o porquê que eu dei uma sumidinha no canal. Lá no Instagram, quem me acompanha tá vendo os stories que eu faço, as publicações. De lá eu quase não sumi muito, ainda que eu tenha também diminuindo o ritmo. Pessoal, como eu sei que várias pessoas estão curiosas para saber, o motivo de eu não estar postando vídeos aqui no canal é porque eu estou estudando para provas, estudando para concurso e seletivo. Aqui na minha cidade abriu concurso recentemente, fazem poucos meses. E para quem não sabe, eu já sou professora fazem anos, na verdade, só aqui na minha cidade já tem seis anos que eu presto essas provas de seletivo e o concurso é uma oportunidade especial, né? Porque não tem concurso todo ano. Então, gente, eu tive que parar mesmo os vídeos por aqui para estar me dedicando aos estudos, porque como a maioria das pessoas sabem, o YouTube não é brincadeira, o YouTube é um projeto, é um trabalho. Então, exige tempo e dedicação e eu não teria mesmo como conciliar a minha vida pessoal, que é o trabalho, com o YouTube, com os estudos, seria muita coisa. Então, por isso, gente, que eu deixei esses meses o canal um pouquinho mais quietinho, de lado, para poder me dedicar a isso. Bom, pessoal, é aqui que eu estudo, é onde eu estou fazendo as minhas aulas online, está tendo uma aula online agora nesse momento, eu parei para conversar um pouco com vocês. E é aqui que eu tenho dedicado todos esses dias, né, de estudo, aqui meu caderno, enfim, é nessa mesa que eu passo a maior parte do tempo, ainda que eu acabe estudando também, revisando em outros lugares, por conforto mesmo. Tá faltando material, tá bom? Aqui atrás, ó, tem alguns. Ali tem alguns jogados, gente, porque o meu pantalimão tá nessa cor, porque realmente eu estou fazendo faxina quando dá, limpando quando dá, porque estudar, gente, para provas é isso daí. Lembrando que hoje é dia 11 de agosto, sempre quando eu colocar uma cena que for iniciar um novo dia, eu vou estar colocando o dia certo para vocês, a data, para que vocês possam acompanhar mesmo de pertinho. Como que foi, gente? Como vai ser, né, esses dias anteriores à prova? De muita expectativa, creio eu, porque estamos aguardando há muito tempo. Estamos, quando eu falo, é eu, minha família, meus amigos, né, porque ninguém mais aguenta. Já é que não vai ter tal coisa? Não, tô estudando. Já é que você pode? Não, tô estudando. Então, na verdade, tá todo mundo querendo mesmo que essa prova passe logo. Vocês viram que eu estava limpando a casa, agora eu vou estar estudando, tenho aula, tenho aula todos os dias e eu tenho que me dedicar às aulas, não só as aulas online, mas tem que estudar depois, repor matéria. Então, gente, bora lá comigo, vocês vão acompanhar de partinho. Eu tô aqui, ó, com o meu caderno, vou pegar o meu estojo que tá ali na bolsa e é isso, bora estudar. Ó, pessoal, já desliguei, aqui terminou a aula, fiz uma aula de informática do dia D. Desliguei aqui, ó, e é isso, agora bora fazer janta. Bom dia, bom dia, bom dia. Segundo dia aqui de estudos, né, dessa maratona de revisão. Eu já peguei uma mão pra comer, gente. Estou aqui assistindo aula de matemática. Eu vou revezando os lugares que eu estudo pra eu não ficar cansada. Acabou de finalizar a minha aula de matemática, agora já estou indo pra outra aula. Eu quero mostrar pra vocês o que é estudar. Olha isso daqui. Olha minha cozinha. É isso, gente. Vamos fazer quando dá. Vamos ver depois das aulas eu venho e vejo se eu consigo limpar. Ai, é assim. Tá bem bagunçado mesmo. E foram assim todos esses dias. Eu tento fazer no meu tempo, quando eu consigo. Porque a gente tem que se dedicar às aulas mesmo. E agora eu vou no aniversário. Olha a minha boca. Gente, não sei se vocês conseguem ver. Ela tá com uma feridinha. Eu acho que é de baixa resistência, alguma coisa do tipo, né? Ou nervosismo, porque a prova tá chegando. Eu vou no aniversário agora, de criança. E vocês vão tá acompanhando um pouco comigo, se eu conseguir estar gravando lá. Quero mostrar pra vocês, gente, o meu look. Olha isso. Vocês gostaram? Estou de Melissa. Não sei se eu tô conseguindo filmar. Estou de vestidinho. Vestido não. Saia. Essa saia é da Shein. Ela veio com conjunto. É uma blusa que veio junto lilás. Eu não gostei de estar colocando ela hoje, porque tá muito calor aqui na minha cidade. Então eu resolvi colocar essa blusinha meio cavadinha, né? Não é tão cavada, mas ela mostra um pouco do ombro. E esse é o meu look. Uma maquiagem bem basiquinha. Afinal, é festa de criança. E também, lembrando que eu não posso passar batom. Porque eu tô com essa feridinha na boca. Tem dias que eu passo pomada, mas ela fica bem feia, porque é branca. Dá pra ver, enfim. E esse é o look, gente. Bem despojado. Bom dia, pessoal! Enfim, chegou o tão aguardado, esperado momento da prova. Aliás, o momento vai ser daqui algumas horinhas. Porque são aproximadamente quase 10 horas. O portão do lugar onde eu vou fazer a prova, ele abre meio dia e fecha uma hora. Então eu vou ver se eu saio de casa. Não muito antes, pra não ficar esperando lá, porque tá sol. Mas eu vou ver de chegar uns minutos mais cedo, né? Pra eu poder estar procurando a sala onde eu vou estar fazendo a minha prova. Enfim. Gente, eu estou calma. Sim. Na medida do possível, eu até que tô calma. Eu já conversei com o meu pai, porque hoje é dia dos pais. É dia 13 de agosto. E é o primeiro dia dos pais que, desde quando eu nasci, que eu me entendo por gente, que eu estou passando longe do meu pai. Claro que por um propósito maior, né? Por um objetivo, assim, maior. Então, a palavra do Senhor mesmo fala que há momento pra todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de viver, tempo de morrer. Enfim, gente. Então, é a fase que eu estou vivendo da minha vida. Estamos até o último minuto tentando estudar. A mesa tá um pouco bagunçada. Tem até farofa aqui, meu Deus. Pra vocês terem ideia de como eu tava espirrando esses dias. Ai, pessoal, já estou em casa com a família aqui, ó. Nós vamos comer uma pizza. E olha com quem que eu tô no colo, gente. Pra achar limbeza. Fala oi, Jones. Fala oi, meu pessoal. Ela tá brava aqui. Ela tá brava porque quer ir pro chão. Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto. Um dia após a prova do seletivo. Gente, eu estou na expectativa, aguardando o gabarito. Eu não consegui filmar muitas cenas pra vocês ontem lá no local da prova. Pois eu não sabia se era, como eu posso dizer, legal eu estar filmando lá, entendeu? E também pela privacidade das pessoas que foram prestar a prova. Então, eu decidi não estar filmando muito lá no local. Gente, eu tô grata ao Senhor pela prova de ontem. Eu sei que eu preciso melhorar muito ainda nos conteúdos. A prova de domingo é uma das mais importantes pra mim. Então, assim, eu tô orando e crendo. Esperando mesmo no Senhor. E eu quis compartilhar tudo isso com vocês. Porque faz parte da minha vida. Há tantos anos que eu presto prova. E eu sei que muitas pessoas nem sabiam disso. Mas essa é a minha realidade, tá? Olá, pessoal. Hoje já é quarta-feira, dia 17 de agosto. E eu não consegui gravar nenhuma cena pra vocês no dia de ontem. Mas estamos aqui, continuando nos estudos. Amanhã finaliza a semana D. Que, na verdade, é uma semana de revisão. E na sexta-feira já começa o dia D. Que é um dia inteiro de estudos. Porque no sábado não dá pra contemplar todas as matérias. Então, na sexta-feira, o professor de informática já entra. E, ó, estudando bastante. Eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Que logo, logo vocês vão saber. Eu tô muito grata a Deus. Aconteceu do nada. Sabe? Às vezes a gente ora e pede as coisas pro Senhor. E é na maneira dele. É do jeito dele, no tempo dele. E quando acontece, assim, literalmente nos surpreende. Porque pode ser do nada que venha acontecer o que você tem pedido. Então, assim, não desista, né? Vamos ter fé, crer que os nossos sonhos estarão nas mãos do Senhor. E no tempo certo, aquilo que for do propósito dele irá acontecer. Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 18 de agosto. Atualizando esse vlog. Pré-prova. Gente, a prova já é depois de amanhã. Graças a Deus que está perto de chegar. Continuo aqui, ó, nos meus estudos. Me dedicando. E como vocês puderam ver, a novidade que eu tenho pra contar é o quê? O Theo, gente. O Teodoro ganhou um cachorrinho. Nós ganhamos, né? Eu e meu marido. A gente tá bem grato a Deus. E em relação aos estudos, estou finalizando, né? A sistematização desses conteúdos. De tudo aquilo que o edital tá pedindo. Tenho várias amigas que estão estudando. Eu torço muito por elas. E eu sou grata também a cada pessoa que o Senhor colocou na minha vida. Que fala já que eu tô intercedendo por você. Eu sei que o Senhor realmente, assim, levou pessoas a estarem orando por mim. Eu sou muito grata por isso. O Theo fica aqui embaixo, ó, dormindo, enquanto eu tô estudando. Quando eu tô em pé, ele fica atrás de mim e do meu marido. Mas quando a gente tá sentado, ele dorme. Ele dorme bastante. Mas só de manhã que ele é mais agitadinho. Então, é isso, gente. Bora terminar esses estudos. Bom, pessoal. Fazer uma pausa, ó, pra jantar. Jantando de olho na tela. É, gente. É assim, né? Que tem que ser por esse momento. Se focar bem. Fazer aquilo que a gente pode, né? Fazer, de estudar, se dedicar. É 9h46 da noite. E é isso. Bora comer e terminar essa aula. Bom dia. Bom dia. Hoje é dia 19 de agosto, sábado. Exatamente 6h45 da manhã. E estamos no dia D. Esse dia vai ser de muita revisão, né? Aqui os professores vão estar passando os pontos mais importantes. Então, gente, já tô acordada faz um tempinho. É, eu vou mostrar o teu pra vocês. Olha aqui. O teu tá dormindo. Tô dormindo. Eu já fiquei dormindo no meu pé. Tô olhando corretinha. Eu devo estar com frio. Bom dia, pessoal. Enfim, chegou o aguardado e grande dia da prova, da realização da prova. Gente, tô com o coração grato. Porque eu sei que Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. E eu sei que ele vai continuar nos ajudando. E eu estou aqui, gente. Em breve, né? Essa mesa vai estar limpinha. Não vai ter mais nada. Em breve. Vai estar tudo limpinho nessa mesa. Eu vou poder voltar a fazer refeições aqui. Porque eu tinha parado, né? Não tinha como estar fazendo refeições aqui. Porque se eu ficasse tirando toda hora os materiais, não iria dar certo. Gente, eu sei que esse vlog, ele ficou um formato mais assim, bem mais intimista, né? Eu sempre tô falando com vocês, cada cena. Daquilo, da percepção do que eu tenho, né? Como vai ser meu dia, dos estudos. E eu espero que vocês estejam gostando. Muitas pessoas que estão na minha vida, né? Que me acompanham, já a minha família e tal. Ou até amigos. Eles sabem que eu estudo pra prova. Pra essas provas, todos os anos. Todos os finais de ano, meio de ano. Eu tenho que me abdicar de fazer outras coisas. Pra estar podendo me dedicar realmente aos estudos. Porque é o meu trabalho, né? O YouTube, eu creio que ele vai ser meu trabalho também. Ele já é, né? Mas, assim, eu preciso me dedicar ainda bastante na minha profissão, né? Mas eu creio que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, o Senhor está no controle. E eu tô muito grata também de poder voltar a gravar os vídeos pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Todas essas cenas que eu gravei ao longo desses dias, dessa semana. Porque, olha, foi bem intenso, tá? Como vocês puderam ver, tem dias que minha casa tá bagunçada. Se vocês olharem lá em cima, não sei se dá pra ver, ó. Ó, gente. Aqui, ó. Olha aqui. Aqui em cima, é... Minha cozinha está bagunçada. Mas, gente, você se dedicando aos estudos é assim. Você limpa a casa quando dá. Você... Tudo fica... Acaba ficando em segundo plano. É claro que as coisas do Senhor, não. Ela sempre tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Mas os demais, gente, vai acabando ficando em segundo plano. Bom, parar de conversar, né? Fiquei três minutos conversando com vocês. Ai, vamos lá. Para a última vez que eu estarei sentando aqui, né? Eu acho. Porque eu não sei que eu tomo banho e volte. Estudando. Pra essa prova. Vai dar tudo certo. Já deu. Ai, pessoal. Cheguei aqui no local da prova. Hoje tá bem mais tranquilo, né? Porque foi dividido em vários lugares aqui na minha cidade pra tá fazendo aplicação do concurso. Então, não tem muita gente conseguir até parar num lugar aqui mais próximo mesmo do lugar onde eu vou fazer a prova, né? Do local. E é isso, gente. Que Deus ajude a minha vida, né? Que dê tudo certo. Em nome de Jesus. Tô vendo as pessoas chegarem ali. Nem sei se dá pra ver que eu tô filmando aqui no carro. Eu acho que eu não vou conseguir filmar muito lá dentro. A gente já conversou, né? Um pouquinho antes. De... Quando eu acordei, né? Sobre a questão do concurso. Gente, eu tô... Confiante. Eu creio que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal. Eu voltei. Hoje já é quinta-feira. Já se passaram alguns dias desde que eu fiz a prova, né? Na verdade, três dias. E, gente, não tem como saber ainda o resultado final. No geral, eu fui bem nas duas provas. Mas a classificação, eu vou ter que aguardar. Então, eu continuo crendo, né? Que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita, agradável. Aquilo que estava ao meu alcance, eu fiz. Mas eu compreendo também que existe um plano maior. Algo maior que guia a minha vida, que é o Senhor. Independente do que aconteça, eu sei que ele tem cuidado de mim e da minha família. E é isso, gente. Eu quero agradecer a você que me acompanhou nesse vlog. Todas essas cenas, todos esses dias, né? Que eu filmei. Bem pouquinho, eu sei, confesso. Por conta da correria. Mas eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo. Se você quiser acompanhar mais de pertinho a minha rotina, o meu dia a dia, me siga lá no Instagram. Se você ainda não é inscrito no canal, gente, bora se inscrever. Deixe também nos comentários alguma dúvida que você tem a respeito das provas, né? Ou de qualquer assunto que você queira saber. E a gente se vê na próxima semana.